E aí Diogo, hoje vamos cantar uma música top, melhor que antes, vamos lá? Bora, bora agora. Bora cantar. Vamos. Eu sempre fui tristeza na sua vida, sua paixão. Mal resolvida, eu fui o pranto quando chorou. Eu sempre fui o bandido da sua história, a dor de cabeça fora de hora. Eu fui o sorriso que te enganou. Você só viveu pra mim, sem razão agir assim. Fui durão, fui complicado, fiz tudo errado. E agora eu venho aqui bater na sua ponta. Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta. E agora eu venho te pedir, me dê uma chance. Eu quero te provar que estou melhor que antes. Eu sempre fui tristeza na sua vida, sua paixão. Eu sempre fui tristeza na sua vida, sua paixão. Eu sempre fui tristeza na sua vida, sua paixão. Eu sempre fui felizza na sua vida, sua paixão. Eu sempre fui tristeza na sua vida, sua paixão. E agora eu venho aqui bater na sua ponta. Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir, me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor que antes E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir, me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor que antes